Agradecer ao Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Deputado Luís Marcos Guedes, pelo apoio que deu-nos na concretização desta conferência e que, por razões de força maior, não pode estar presente. Às senhoras e senhores deputados presentes nesta sessão e por via online, e aos senhores e senhoras oradoras que nos acompanham de forma presencial e também por via online, quero agradecer a sua presença. De acordo com as recomendações da Assembleia da República, fruto da pandemia Covid-19 que Portugal e o mundo atravessam, não podemos ter a presença do público e o número de deputados que podem presencialmente assistir à conferência também foi restringido. Importa também informar todas e todos que este debate está a ser transmitido em direto na RTV. Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, a democracia não pode parar. E, por isso, é com muita satisfação que dou início ao segundo debate, ciclo de debates, centrado na temática do impacto do Covid-19 e as desigualdades, que a Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, deliberou realizar. O tema do debate de hoje é a economia digital e as mulheres. Agradecemos aos oradores que disseram presente e que connosco querem refletir sobre o tema das desigualdades que afetam sobretudo as mulheres, nomeadamente na digitalização. Em meu nome e em nome da Subcomissão de Igualdade e Não Discriminação quero agradecer a presença da Academia, nas pessoas do Sr. Professor Dr. Tribolé e da Sra. Dr. Ana Oliveira, da Sra. Deputada Europeia do Grupo Parlamentar do PS, Maria Manuela Leitão Amarques e permitam-me também deixar aqui um forte abraço à Eurodeputada Maria da Graça Carvalho que hoje não nos pode acompanhar devido ao falecimento do seu pai. Em meu nome, e sei que em nome de todos os presentes, entreçamos as nossas mais sentidas condolências. À Sra. Coordenadora do Eixo de Inclusão do Programa ENCODE 2030, Dr. Luísa Ribeiro, à Sra. Presidente da Ciência Viva, Dr. Rosalia Vargas, à Sra. Doutora Isabel Rebelo da Cooperativa SEIS e à Presidente da Comissão para a Ciência e a Igualdade de Género, Dr. Sandra Ribeiro, a todos agradeço a vossa participação. E, por fim, agradecer a todos os grupos parlamentares que no final irão refletir e debater connosco os contributos que este panel de peritos nos trouxeram. À Sra. Ministra do Estado e da Presidência, Dr. Mariana Vieira da Silva, que irá encerrar este debate, um especial obrigado por acompanhar os nossos trabalhos. Queria também sublinhar o esforço que os serviços da Assembleia da República têm feito a nível digital para que este debate seja uma realidade. Não foi fácil para ninguém, muito menos para os técnicos, assessores, das comissões, funcionários, entre muitos outros, viver estes dias tão atribulados. Sem eles não era possível o trabalho que está a ser feito neste Parlamento. A todos um muito obrigado. Srs. e Srs. Deputados, minhas Sras. e meus Senhores, no topo das preocupações de todos e de todas os portugueses está a crise pandémica. Ela não a tonua, mas pelo contrário agrava as desigualdades entre mulheres e homens e está a relevar-se mais um fator de aprofundamento das desigualdades. Todos sabemos que as crises não são neutras em termos de género e esta tem afetado particularmente as mulheres que constituem um extenso segmento da linha da frente do combate a esta pandemia. O segmento mais tenso da linha da frente. Provavelmente já nos esquecemos, mas eu faço questão em recordar que há pouco tempo atrás dizia-se com alguma pompa que o teletrabalho, o trabalho à distância, o trabalho viabilizado por plataformas digitais era o trabalho do futuro, longe. Pois bem, o Covid fez o futuro presente. Esta é a forma de trabalho do presente. Embora o teletrabalho fosse encarado como um dos meios que permitiria melhorar a conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, o teletrabalho era olhado de soleio pelos patrões quando a questão era trazida à concertação social. Hoje o teletrabalho é avidamente adotado e acorajado. Em muitos casos hoje não existe alternativa ao teletrabalho. É caso para dizer que se tornou viral. Ainda por cima, as empresas descobriram que podem reduzir custos que são muitas vezes transferidos para os teletrabalhadores. Milhares e milhares de pessoas foram lançadas no teletrabalho sem apelo nem agrafe. Muitas sem as ferramentas indispensáveis à sua atividade. Muitas sem a formação, sem os conhecimentos, sem as competências necessárias. As crises causam desconforto e mesmo sofrimento, mas também poderão ser oportunidades. Então aproveitamos esta oportunidade para melhorar a formação profissional. A formação sempre foi, mas hoje é ainda mais uma prioridade. Sobretudo num país em que metade da população tem um nível de formação baixo, o mais baixo da Europa, e uma carência acentuada de competências digitais básicas em comparação com a média da União Europeia. Temos de dar às pessoas a oportunidade de melhorarem e aprofundarem a sua formação e competências, sobretudo as digitais. E aqui volto ao assunto das mulheres. Os estudos indicam que os homens e mulheres estão a adaptar-se de formas diferentes às novas tecnologias digitais. Em Portugal, apenas 2.1% da força de trabalho está ocupada na área das tecnologias de informação e comunicação, denominadas da STIC. E destas apenas a 6,01% é assegurada por mulheres, 0,0034% do total. Falso aos dados disponíveis, não é previsível uma melhoria deste indicador, quer em termos globais, quer em termos de disparidade de género. Esta observação sustenta-se no facto de apenas 2,9% dos rapazes e 0,2% de raparigas portuguesas com 15 anos projetarem e trabalharem em TICs. Estes valores estão bastante abaixo da média da OCDE, que é de 4,8% para rapazes e 0,4% para raparigas. Vários fatores afastam as jovens e as mulheres das carreiras neste domínio. Irei enumerar apenas alguns. A autoconfiança mais rosí das raparigas na utilização das tecnologias digitais. O impacto excessivo dos estereótipos de género nas escolhas pessoais. O ambiente desfavorável no local de trabalho, em muitos casos ocupado e chefiado predominantemente por homens. Os padrões de recrutamento e incentivos para as áreas da SETEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Nos vários níveis de ensino, também muito impregnados pelos estereotipos de género. E, finalmente, a maior dificuldade das raparigas em lidar com a exposição à ciberviolência. Estes fatores são prevalecentes em todos os países europeus. Mesmo em países em que as jovens manifestam interesse em trabalhar nas tecnologias de informação e comunicação, as interessadas não vão além dos 1% a 3%. Noutros países da União Europeia, o interesse observado é praticamente nulo. Isto demonstra a forte influência dos estereótipos de género nas escolhas individuais. É de notar que a procura de especialistas nas áreas da TIC na União Europeia é muito elevada e está prevista uma escassez de mais de 500 mil especialistas em TIC até 2020 na União Europeia. Ainda assim, as mulheres representam apenas 7% dos 8 milhões de especialistas em TIC a trabalhar na União Europeia atualmente. É uma enorme perda de oportunidade para as mulheres. Tanto mais preocupante quando constatamos que, em média, as mulheres nas TIC são as mais bem-renumeradas do que as mulheres noutras profissões. Os empregos nas TIC, geralmente, oferecem melhores horários e favorecem mais o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. E a disparidade de salários entre mulheres e homens também não é tão acentuada nestas profissões. Por isso, há aqui um potencial que está a ser desperdiçado em prejuízo das mulheres. O que fazer então? Lanço aqui algumas questões para o debate. Primeira, como trazer mais mulheres para as áreas da TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação e da STEM, Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Segundo, como reforçar a perspectiva de género nas políticas relativas à digitalização. Terceiro, como desenhar medidas de género positivas e apoiar a plena participação das jovens nos espaços dedicados ao estudo e utilização da TIC. Quarto, como complementar e enriquecer a formação profissional dos trabalhadores, dos educadores e dos professores responsáveis pelo desenvolvimento de competências digitais com a perspectiva de género. Quinto, e por fim, como reforçar e monitorizar o cumprimento da legislação que protege as raparigas contra todas as formas de ciberviolência de género. Deixo também um alerta, a igualdade entre mulheres e homens é um imperativo e um objetivo social em si mesmo e constitui um pré-requisito para uma sociedade mais moderna, mais justa e mais equitativa, no respeito pela plena dignidade humana. Não podemos também esquecer o que é consagrado na Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. mulheres, o desenvolvimento pleno de um país, o bem-estar do mundo e a causa de paz necessitam da participação das mulheres em igualdade com os homens em todos os domínios. Não podemos esquecer que as mulheres são as primeiras a procurar soluções e a ter uma visão para o futuro dos seus países. E por isso não podemos desperdiçar o seu talento, as suas competências e a sua participação ativa em todos os campos, tal como desafia a ONU e a Agenda 2030. O caminho faz caminhando. E foi com muito agrado que ontem recebemos a notícia do Prémio Pessoa 2020, atribuído a Elvira Fortunato, Engenheira dos Materiais, reconhecido pelos seus pares, também a trabalhar na Stembro. Muito obrigado e um bom trabalho.